Voltamos. Chaves, então, como você dizia, o que é mesmo uma prova? A prova é um compromisso que o espírito assume antes de reencarnar, de passar por alguma situação de dificuldade, de sofrimento, de dor, que vai ser uma oportunidade de ele resgatar alguma coisa. Porque eu repito o que Jesus disse, ninguém deixará de pagar tudo até o último centavo. Então, ele assume um compromisso de passar por uma experiência que vai ser dolorosa para ele, vai custar um certo sacrifício a ele, mas ele tem que passar por ela, para o bem dele, e porque ele mesmo quis, mas ele pode, às vezes, não passar bem por essa prova. Então, não vai valer. Ele, às vezes, reclama, está reclamando muito, então ele está cumprindo mal essa prova. Então, quando eu disse que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque a expiação já é pagamento de alguma dívida que o indivíduo tem que ter. Tem que pagar, não tem jeito. Ele quer, não. Ele tem que pagar, ele deve. Ele deve. Agora, se ele está bem, não cumpri-la bem, vai começar de novo. Não vai valer, vai ter que fazê-la de novo. Ou então, fazer boas ações para poder fazer esse pagamento. Aí, até uma frase espírita muito conhecida, quem não for pelo amor, vai pela dor. Quer dizer, ele, pelo amor, é muito melhor. Praticando boas ações, uma boa ação encobre a multidão de pecados, diz Pedro. O Eclesiastes também diz isso. São Tiago também diz mais ou menos isso. Então, ele tem que pagar bem, paga a dívida dele. E, na prova também, se não for que foi uma escolha dele mesmo, para ele crescer, se ele não pagar bem, ele não teve lucro. Ele não vai melhorar, ele não vai evoluir. Chaves, a prova não pode ser alguma coisa daqui mesmo, da situação do dia a dia, alguma prova para ver se ele já evoluiu num certo ponto, na paciência, na tolerância, e não ser somente coisa que ele escolheu lá antes de reencarnar. Talvez a expiação seja bem necessária. Mas será que a prova pode ser voluntária, no caso, então, também? Por exemplo, o indivíduo, numa vida passada, ele foi um grande inimigo de um outro. Sim. E nessa vida, porque o objetivo do Novo Testamento, da mensagem de Jesus, principalmente, não tanto o velho, que o velho era de uma época mais atrasada, o homem precisava de um certo rigor para ele melhorar. E no Novo Testamento, chamado Testamento do Amor, então, a questão é a reconciliação no cosmos. Energia boa é para todos os lados. Então, o indivíduo, nessa vida aqui, ele, nessa vida atual, ele pode conviver com alguém que não foi muito bom no passado. Com alguém que foi um grande inimigo dele na vida passada. E nessa vida agora eles vão viver juntos. E, às vezes, até, como um é filho do outro. Então, ele vai ter que amar aquele que foi um grande inimigo dele na vida passada. Ele está tendo essa oportunidade de se afinar com ele. de reconciliar-se com ele. Então, na vida passada, ele não ouve isso. Como Jesus aconselha, está lá no Sermão da Montanha, ele fala assim, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Senão, depois, podereis ser entregue ao oficial de justiça. O oficial de justiça vai entregá-lo ao juiz e o juiz vai entregá-lo ao carcereiro e o carcereiro colocará no cárcere e vós não saireis de lá enquanto não pagá-te tudo até o último setil. Essa frase aparece muito nesse sentido aí. Porque nós temos mesmo que pagar. Agora, essa reconciliação que a reencarnação nos permite é exatamente porque não houve na vida passada. Então, isso pode ser uma prova. Quer dizer, o indivíduo era um grande inimigo do outro e nessa vida ele escolheu para ser pai desse indivíduo, para ele aprender a amar esse inimigo seu e entrar em paz, vamos dizer, com o universo, com Deus e com Jesus. Então, não acontece da gente ter uma prova nessa encarnação encarnado por conta de uma misericórdia divina e para a gente ganhar uns pontinhos a mais? É sempre vindo de vidas passadas? Não. Não consigo ser. De repente o meu mentor pode chegar para mim e falar, não, olha, a Celina, eu acho que ela já está sabendo certas coisas, eu vou deixar ela passar para aquela prova ali para ver se ela passa mesmo. Não pode acontecer isso? Não. É sempre referente à vida de passada? Nem sempre. Porque existe na lei de causa e efeito e como se diz muito também, entrou muito no ocidente hoje, Kardec não fala, mas entrou muito no ocidente a lei kármica, essa expressão. Então, existe o crédito não kármico. Quer dizer, o indivíduo muitas vezes ele tem que passar por um sofrimento sem ele merecer. Para ser provado. Mas ele fica tendo um crédito. É. Que depois, quando ele merecer, aquilo ali entra em ação. Como nada fica em vão, né? É. Então, nem sempre o que acontece com o indivíduo tem a ver com a lei kármica diretamente. Porque é uma coisa que às vezes depende exatamente do livre-arbítrio dele. Ele tomou a decisão agora, vai fazer isso assim e assim e dá uma consequência para ele. E essa consequência é de uma ação que ele praticou nessa mesma vida e não na outra. Então, sempre fica o crédito. Nada fica em vão. Não há mal que se faça e fique por isso mesmo. Não há bem que se faça e também fique por isso mesmo. É. Tudo tem a sua compensação. É como a lei de débito e crédito na conta corrente. Tá certo. Não é? Vai acontecendo lá e ninguém escapa porque a lei de Deus é perfeita, mas não é de vingança. Por quê? Por isso, inclusive, Jesus disse uma frase famosa do sermão da bem-aventurança, das oito bem-aventuranças, né? Ele fala bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Vamos ver já já. Nós vamos também para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Música Música Legenda Adriana Zanotto